A lista traz os nomes dos maiores produtores de fake news do país e o quanto cada um lucrou com isso durante a pandemia. O relatório foi enviado à CPI para ajudar a entender como essas informações podem ter interferido no avanço das mortes por Covid no Brasil. Lembrando que fake news é todo conteúdo que não é checado, que contém dados inventados e mentirosos. Normalmente, são notícias propagadas para favorecer ou prejudicar alguém. É muito nebuloso o real efeito dessas fake news, mas algumas pesquisas, inclusive feitas por alguns cientistas políticos, indicam que, dentre o eleitorado mais ideológico, as fake news funcionam melhor. O primeiro do ranking de quem mais lucrou com fake news foi o jornalista Alexandre Garcia, com um canal no YouTube, cerca de 70 mil reais. O segundo colocado foi o goiano Gustavo Geyer, professor e candidato à Prefeitura de Goiânia nas últimas eleições. Ele lucrou 40 mil reais com notícias falsas. Eles também são os campeões de vídeos removidos pelo YouTube por terem conteúdo duvidoso relacionados à Covid-19. Os veículos sérios de informação sempre alertam para o prejuízo causado por essa propagação de notícias falsas. Essa lista do Google trouxe a importante revelação de que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Quem produz as fake news ganha bastante, mas quem consome só perde. A cada pessoa que clica em uma fake news, ela é direcionada para um site, ela é adicionada para algum lugar. Esse site acaba colocando alguns plugins de publicidade, porque a cada visualização, essa pessoa vai ganhar 0,0001 centavo. Se 30 mil pessoas, 100 mil pessoas clicam em uma fake news elevada para esse site, o dono desse site vai rentabilizar e vai monetizar. Então, no final das contas, se ele tem 50 mil acessos, 100 mil acessos, ele vai ganhar 2 mil, 3 mil, 10 mil reais. A maioria da população já entendeu que passar para frente a notícia falsa, que chega quase sempre nos grupos de WhatsApp, é um desserviço. Transmitir informação é um ofício que requer checagem e responsabilidade. Talvez pela vulnerabilidade da informação, não tem tanto acesso à informação, ou até mesmo por ingenuidade. Por isso, uma fake news é espalhada de forma tão rápida. Porque a grande maioria da população, do público, não tem essa instrução e acaba disseminando e publicando essa informação, acreditando ser uma verdade absoluta, porque o pai, o tio, a prima publicou. Será que essas fake news propagadas no WhatsApp, elas têm mais influência do que um jornal televisivo com alta audiência? Sendo que a televisão está em 99% dos dados brasileiros. Então, é algo a se perguntar e a se pesquisar. Ainda é muito nebuloso as evidências a respeito.